E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Meu coração, não sei porquê Pra te ver, quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou teu cariose, tem muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lados meus A procura dos teus Vem matar essa paixão O que me devora o coração E só assim, serei feliz Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, se tu soubesses como eu sou teu cariose, tem muito, muito que te quero E como é sincero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem sentir o calor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem sentir o calor Dos lados meus E só assim então Sei feliz Bem feliz Meu coração Obrigado